Eu quero ver quem que vai agora subir nesse slackline e dar tchau pro pessoal de casa sem cair. Preparadas, minhas gatas e os meus gatos. Túlio, quer começar? Ela? Então vamos lá. Nicole com você, Nicole. 45 segundos a partir de agora. Valendo, meu amor. Devagar, amiga. Solta a mão. Vai pro chão. Vai pro chão. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Um único passinho. Apoio moral. Vem pra frente. Bora, bora, bora. A concentração. Vai pra frente. Põe o pé. Vai, vai, vai. Olha pra cá. Vai, vai, vai. Olha pra frente. Olha pra frente. Continua. 4, 5, 4, 3, 2, 1. Pode levantar aí. Túlio, agora é com você. Ela conseguiu 4 passos, hein? Valendo. Bora, mostrou. Bora, bora, bora. Túlio. 3, foram 3, hein? Olha quem dá uma chance. Vamos, Túlio. Concentra. Concentra, calma. Concentra. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, ai. Concentra, concentra. Concentra. Ai, ganha suja. Ganhou. 6. Já era, papai. Já era, papai. Sai daí, trem. Aê. Ihhh. Tirou a onda, hein? Mortal, mortal. Tirou a onda, hein? Aê. Eu vou te pegar. É a vitória dos nossos... Normal. Normal. Tchau. Uhul. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui E aí